Eu gosto de cozinhar, e aí você fica olhando as receitas, né Ana? E aí o que que acontece? Eu fico vendo as receitas, as receitas eu vou lá, faço igual, dá tudo errado. A única receita que dá certo é a da Ana. É porque, sabe por quê? É uma senhora, eu acho que desde o começo lá na Record, com todas as dificuldades e tudo, a gente conseguiu depois ter um jeito de fazer comida lá na Record, só, a primeira preocupação sempre foi que a gente não errasse. A gente não podia botar o negócio no ar, que quando é a dona Val em casa, quanto que é o salário mínimo no Brasil? Hoje mil reais, mas naquela época... Então, mas quanto é o salário? Hoje? Mil. Mil, mil trezentos e pouco. Mil trezentos e pouco, né? Então, como é que eu vou fazer uma receita, seja ela qual for, e ela acredita em mim, vai lá, sai, vai no supermercado, gasta cinquenta reais, né? E faz e não dá certo. E joga a comida fora. É uma senhora a responsabilidade. É muito. Não é uma coisa... Parece uma atitude comum você fazer uma comida, né? Mas na minha cozinha nunca teve camarão, nunca teve lagosta, né? É. Porque não tem, não tem gente que tem dinheiro no Brasil. E quando eu fizer a comida, ela tem que servir. Para quem mora lá no interior da Amazônia e lá no Chuí, sabe? E seja do interior e tem que ter o ingrediente na cidade. Então, o que não tem em todos os lugares do Brasil, tem que arrumar um substituto para aquilo.